O que é o Engenheiro Filipe Barrujo? Por ter tornado esta iniciativa possível. Sem a sua decisão, sem a sua abertura desde o primeiro momento, isso não seria possível, eu quero felicitá-lo, porque esta não é uma sessão fácil para quem está no poder. Só quem está seguro de si é que tem a abertura para ouvir a crítica, e ainda por cima, a ouvir uma crítica forte e sabável de uma comunidade com muitos engenheiros, que não é superficial, que vai ao fundo das coisas. O que é o Engenheiro Filipe Barrujo? Nós acreditamos que o desenvolvimento faz-se com a técnica e com a política, e dentro da técnica, cada vez mais, nós precisamos de pluridisciplinaridade, e não só técnica. O que está a dar, entre aspas, é o STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, é muito importante a conjugação das várias especialidades para resolverem os problemas complexos que temos em mão, e só em equipa, e só com decisão política. Por isso, esta sessão não faria sentido se não tivéssemos aqui a Câmara, com mais alto nível, a representar quem, em última análise, decide. Pode haver excelentes ideias técnicas, mas a maior parte delas não chegaram à luz do dia, e por causa disso é que continuamos a ter problemas com décadas, para as quais os engenheiros acham, e eu acho que têm razão, que há soluções, mas continuamos quase a aceitá-las como fatalidades, falaremos de algumas. Quero agradecer a presença dos nossos membros, que quiseram também apresentar sugestões, e os engenheiros da Câmara, do Universo da Câmara, vão surpreendermos, a mim, em primeiro lugar, com a excelência do trabalho que têm vindo a desenvolver. E quero agradecer, de uma forma muito especial, aos presentes, que escolheram estar aqui, nesta manhã, a participar connosco, a ouvir, a dar sugestões aqui, e mandarem sugestões mais tarde. Deixem-me só para ter uma ideia, quem é que está aqui, da Câmara do Porto, de alguma forma, podia só levantar o braço? Engenheiros que não são da Câmara do Porto, da Ordem, e o resto, portanto, temos um terço de possibilidades da Câmara, um terço de membros da Ordem, e um terço de, admito, cidadãos, amigos do Porto, de gente que, de alguma forma, está interessada em partilhar connosco estes problemas. Nós, na Ordem, começámos, há cerca de dois anos, a discutir, essencialmente, os assuntos que têm décadas, aqueles problemas chatos que não nos varam, para as quais há soluções, chamámos os nossos melhores especialistas dentro da Ordem, chamámos responsáveis políticos, que, praticamente, os políticos altos responsáveis da região passaram com a Ordem, passou o Presidente da Câmara, passou o Daniel Bessa, passou o Presidente da CCR, Bom, praticamente, todos os que nós convidámos foram, e foram dezenas. Ouvimos bem, não fizemos uma coisa que a Câmara do Porto fez, mas também aí vamos aprender. Quem não conhece este livro, do Porto Innovation Hub, a Gabi, foi uma iniciativa notável, 24 sessões, 150 registrantes, 149 dos quais excelentes. Apresentaram-se soluções interessantíssimas, levantaram-se problemas novos, velhos, inovadores, mais inovadores, fantásticos. Dificilmente se conseguiria, em pouco tempo, reunir este tipo de esforço. Então, recomendo, vivamente, que analisem este trabalho. Nós não fizemos um livro semelhante, mas vamos fazer. Eles fizeram, a Câmara fez melhor que nós. Nós concluímos, e não vou entrar em muitos detalhes, vou só fazer três ou quatro exceções, concluímos que há, de facto, alguma carência de decisão política para resolver um conjunto de problemas. A cidade é uma questão política, a decisão é política, é óbvio que tem de ser bem informada por pareceres e estudos técnicos, mas pareceres e estudos técnicos só dá para encher para trevas. Mais falo estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Precisamos de políticos usarem as boas, os bons pareceres, os bons estudos, para fazer o que é possível, e sem a decisão política, nós não conseguimos melhorar as coisas. Queria referir três ou quatro pontos, que não tenho a certeza que venham a ser completamente tratados a seguir. Eu fiz a pergunta a várias pessoas, que não tinham nada a ver com a engenharia. O que é que irrita mais no Porto? Sendo que, a primeira coisa é que o Porto está muito melhor. O Porto está com os muclipo, muito mais gente nova, muito mais vida, melhorou imenso. O que é que irrita mais? Uma palavra, sim, trânsito. O trânsito irrita-nos. E a onde? VCI. Será que isto tem solução? Claro que tem solução. Nas nossas sessões na Innovation Hub, isso foi falado. Todos os dias de manhã acontece a mesma coisa há muitos anos. Eu moro em Gaia, em condições normais demoro 10 minutos para chegar ao centro do Porto, mas posso demorar uma hora. Outros sítios, por exemplo, no Texas, isso é em todo o lado, São Paulo é 500 vezes pior, mas no Texas, o que é que fizeram? Fizeram alguém à frente, tem como objetivo diminuir o quê? A relação entre o tempo, nas horas de ponta, e o tempo normal. E por aqui foi otimizar os investimentos para isso. Primeiro, em alguns sítios fizeram mal, foram pondo filas paralelas, chegou a 23 em paralelo. Não resolvia nada, porque quanto mais filas punham, mais carros vinham o tempo de demorar, mas depois começaram a fazer outras coisas, transportes públicos, etc, etc, etc. Nós, há 20 anos, há 20 e tal anos, tínhamos aqui no Porto, aqui há alguns colegas que se lembram muito bem disso, tínhamos aqui alguns problemas que, entretanto, foram resolvidos. Por exemplo, o problema dos lixos foi resolvido há 20 e tal anos, 20 anos, com o Porto. Hoje o Porto não tem um problema de lixo, digamos. Tem sempre, pode sempre melhorar, mas isso ficou tudo. Em 90 e tal, havia falta de água no Porto. Criou-se o sistema das águas de Oripaiva, um conjunto de municípios. Hoje a última seca não chegou às torrenas. A outra chegou. O trânsito foi criado junto com o Plano do Porto, com uma possível entidade de transportes, 20 anos depois, ainda não tem por um plano de transportes. E continuamos a ter as filas na BCI, quer dizer que não há, há soluções, mas não há uma entidade que tem de ser metropolitana que vai contribuir para resolver isso. E, curiosamente, é evidente que já se falou em tirar as portagens da Crepe, não faz sentido que as portagens da Crepe, depois as forgem para a BCI, alargar autostradas que depois vão funilar a seguir, ter, por exemplo, ou não ter estacionamento nas estações do metro, nem nas estações suburbanas de convóio, não fazer rebatimento dos autocarros para o metro, que continua a haver há 20 anos, autocarros a entrar no centro do Porto, já depois de haver metro. Mas também há uma coisa muito simples que qualquer cidadão constata. As filas só acontecem 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. É um problema de ponta. Não é como, por exemplo, São Paulo, que é um problema do dia todo. Porquê é que não se faz muito simplesmente um desfazamento do horário? Por exemplo, na ordem dos engenheiros, temos isso pouca gente, temos 12 pessoas. Só 2 é que precisam chegar às 9. Os outros 10 não precisam. Quando chego, quando faço o meu percurso para aqui, às 9 e meia ou às 10, já não tenho problema. Eventualmente podemos pensar nisso. Outro problema que me parece que não está aqui contemplado, que é simples de resolver, mas que está a demorar. Casas frias e desconfortáveis. Nós durante 8 meses por ano, felizmente, em Portugal, no Porto, não precisamos mexer nas casas. Termicamente, as casas são confortáveis. Mas durante 3 ou 4 meses, são muito frias. As leis europeias apontam para transformarmos as nossas casas antigas, a maior parte delas antes de 1960 ou 1990, em edifícios a mais. O que fica caríssimo. E porventura, de acordo com informações que nós tivemos, nossos especialistas, é porventura uma má solução. Para poupar energia, porquê? Mas nós não poupamos aquilo que não gastamos. Na Europa gastam 60% a 70% de energia em enquecimento, nós só gastamos 20%. Em Portugal, só 10% das pessoas é que têm enquecimento central e metade não liga com quem cai. A solução para isso é isolamento por dentro, por fita cola nas janelas, ventilar 10 minutos a hora de almoço, mas, sobretudo, chamar um engenheiro para cada caso concreto. Isso tem solução. Poupa imenso de meio de chamar um especialista para resolver isso. e tantas, tantas pessoas, aliás, se tem o gosto de, com a Agência de Energia do Porto, ter um de projetos nessa área, soluções simples estão a ser feitas, agora, com o que mais pressa, melhor. Só mais dois pontos para acabar. O Agência de Filho do Parú já referiu na Casa Autónoma. Eu vou acrescentar a isso a Casa Autónoma em termos de energia e também em termos de água. Daqui a pouco tempo, as estações de tratamento do Porto deixarão, com certeza, de pôr os esgotos muito bem tratados, um dos melhores do país, no Rio Dove. Quem tem esgoto, tem água. O esgoto transforma-se em água na cidade, o esgoto serve para regar, para lavar a ruas. Nós, em casa, usamos a mesma água para lavar os dentes e para lavar os pés. Não faz sentido. Gastámos 50 litros de água no ducho diário quente, com não sei quantos quilowatt de hora, passámos para o esgoto a seguir. Dentro de pouco tempo, isso vai deixar de acontecer. Vamos reciclar a água em casa. Vamos, está aqui um grupo de alimentos que sabe mais que todos nós, desta matéria. Vamos forrar as nossas casas em fotovoltaico, vamos exportar energia para o resto do mundo. Vamos ter soluções ligadas ao carro elétrico, etc. Isso vai alterar, por exemplo, a forma como no Porto vão ser substituídos os canos nas ruas, porque vai haver menos canos públicos, canos mais pequenos públicos e mais... infraestruturas dentro das casas. E, finalmente, uma opinião muito pessoal, mas que não quero deixar aqui de referir, que é a necessidade de ultrapassar o problema das travessias do dobro. Faltam travessias, sobretudo à cota baixa, às vezes não se percebe que a cota alta e a cota baixa não é a mesma coisa. E eu recordo-me já há 20 anos que estive quase para ser atropelado e eu acho que a cota é um de nós que tem risco de ser atropelado se tentar atravessar a ponte de um estabeleiro de baixo em que os retrovisores dos autocarros estão exatamente à nossa altura. Já na altura estava nas funções em Gaia e foi apresentado e na altura estamos a falar há 15 anos, talvez, apresentar a possibilidade de alargar os passeios da ponte de Dom Luís passando-os para o lado de fora. Mais recentemente, um colega, o António Campos e Matos, o arquiteto Filhos de Moutinho, Moutinho, apresentaram, como na sua qualidade, penso eu, disseram-me eles, de ciclistas, portanto, de ao tentar atravessar a ponte, de apresentarem uma solução para pôr-nos passeios apressosados, levezinhos, do lado de fora, que permitiam que esse problema ficasse resolvido. É daquelas ideias que eu penso que são ideias boas, porque também nós estamos fartos de pessoas que têm ideias ótimas que os impedem de realizar as boas. é evidente que precisamos de passar de um lado para o outro, qualquer outra ponta ali faça-se, mas eu acho que fará algum sentido ter uma pequena solução desde em dia, com isso dava um exemplo. Para finalizar, as grandes decisões são políticas, felizmente no Porto nós temos um vice-presidente com poder que está alentado para as coisas, temos um presidente culto que na sua passagem na Ordem mostrou que tem a cidade na cabeça, isso leva a que eu acho que os engenheiros são bons tecnicamente, decidem bem, é uma pena não termos mais engenheiros no Governo, mais engenheiros nas Câmaras, os presentes candidatas, faz favor. Não podemos queixar-nos depois, porque estão os piões a mudar a nós. E quero finalmente agradecer ao Filipe Aronjo por nos receber muito obrigado por ter trazido aqui a equipa excelente que trouxe e aos engenheiros da Câmara e da Ordem que vão intervir e muito especialmente aos presentes que de facto são o maior ativo desta sessão. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.